De acordo com a lei 8.112, que dispõe sobre o tal do regime jurídico dos servidores públicos civis da minha avó, da minha mãe e por aí, julgue o item a seguir. A reversão é uma forma de provimento de cargo público. Beleza, até aqui morreu Neves. Sendo uma das suas hipóteses, interessante a Sebrasp fazer isso pra afastar qualquer dúvida sobre tá incompleta sim, mas vai tá certa do mesmo jeito ou errada, mas tá incompleta, isso não interessa. O retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Meu povo, não tem pra onde fugir aqui, não tem conversa, a questão tá redonda, tá bonita, tá perfeita, tem tudo o que nós precisamos pra entender de reversão. Na verdade, se vocês notarem aqui, a Sebrasp foi inteligente e burra ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela fez uma questão muito boa, só que ela não aproveitou de nada que a questão desenvolveu pra ela. Agora, vamos nós aqui usar o nosso conhecimento de banca. Você sabe que a Sebrasp tem uma mania muito grande de criar uma questão, e algumas provas depois ela fazer a mesma questão, invertendo a forma que ela apresentou. Porque, não sei quem sabe disso, você acredita que todos vocês saibam, quando você trata de questão de concurso, a banca nunca pode repetir questões, mas ela pode fazer uma questão muito parecida, ela não pode repetir. Plágio! Plágio, já vi tanta gente reclamando, plágio não é problema nenhum. Desde que seja a primeira vez que a banca fez aquela questão, não tem problema. Tanto que a Quadrix faz plágio o tempo todo da Sebrasp, até porque a Quadrix foi formada por ex-membros da Sebrasp. Então, tem lógica. Mas a Sebrasp gosta. Então, pra trazer uma questão dessa e transformar ela numa alternativa errada, mostrando alguns pontos, é interessante. Então, vamos olhar aqui algumas coisas que eu preciso destacar pra você. Primeiro de tudo, sim, reversão é uma das formas de provimento que a nossa querida Lei 8.112 fala. Você nunca pode esquecer que a 8.112 é formada por dois grupos de formas de provimento de cargo público. Você tem o provimento originário ou provimento original e você tem o provimento derivado ou secundário. A única forma de provimento originário que nós temos na nossa lei é a nomeação. E aquela história, por que se fala provimento originário? Basicamente porque é a primeira vez que aquela pessoa está tendo um vínculo com aquele órgão ou entidade pública. Nunca se esqueçam disso, tá? Tem muita gente que pega nesse ponto. Imagina que eu sou servidor do TJ do Rio de Janeiro. E eu vou lá, faço prova do INSS. Tá pagando mais, é mais legal. Não que pague, tá? Só um exemplo bobo mesmo. É mais legal, é mais tranquilo. Gosto muito mais de seguridade do que de, sei lá, Código de Organização Judiciária do Estado do Rio. Beleza? Aí eu vou lá, faço prova do INSS. Se eu fizer a prova do INSS e passar, eu vou ter que ser nomeado pro INSS. Que por mais que eu for, que eu seja atualmente servidor no Tribunal Justiça do Rio de Janeiro, eu só sou conhecido no TJ. Então toma cuidado com essa história, né? Que o pessoal às vezes pensa, ah, então a nomeação, ela só é utilizada pra primeira vez que você entra na administração. Não, é pra primeira vez que você entra pelas portas daquele órgão ou entidade. Essa é a jogada. Não à toa, se você é um servidor e você é designado por um cargo comissionado, né, em outra estrutura, chama-se nomeação por indireta, tá? Então quando se fala em provimento originário, basicamente a única forma que nós temos legalmente constituída é nomeação. Pela doutrina nós temos designação, nós temos o apontamento e outras coisas mais, tá? Mas não vale a pena falar sobre isso. E nas derivadas nós temos um monte. Porque tem reintegração, recondução, aproveitamento, reversão, promoção, né? Então a readaptação não tem pra onde fugir, né? Um monte. A grande jogada é que assim, a prova não foi pra esse lado, mas a Sebrasp vira e mexe gosta de ficar trazendo essa classificação, né, da forma de provimento. A grande coisa é, eu sempre gosto de agrupar o sistema de aposentadoria, de aposentadoria, o sistema de provimento em seguinte pensamento. Nós temos o provimento de pessoas em cargos ativos, nós temos o provimento de pessoas em cargos, ou melhor, em condição de inatividade, porém ainda na administração pública, tá? E nós temos a forma de provimento de estrutura, né? Que, na boa, poderia estar aqui dentro de ativo também, né? Eu não vou ficar dificultando o que não precisa, não, tá? Quando você fala em provimento de ativos, você tá falando que tá mexendo na estrutura do servidor que está na administração. Ou que não está, mas por algum erro da própria administração pública. Então, aqui entraria a reintegração, entraria a recondução, né, entraria a readaptação, e por aí vai, e a promoção também. Porém, você nunca pode esquecer que na inatividade, ou seja, disponibilidade e aposentadoria, nós também temos formas de provimento. Então, o disponível, ele é aproveitado, né, então tá em disponibilidade, eu te chamo, aproveitamento, tá aposentado, é revertido. Beleza? Então, só pra lembrar, é sempre bom a gente fazer esse esquema, por quê? Quando você lê uma questão de prova que te fala a razão que trouxe, ou que levou a pessoa a sofrer o provimento, você já consegue eliminar uma porrada com esse pensamento. Opa, o cara tava em disponibilidade, só pode ser aproveitamento. O cara tava aposentado, só pode ser reversão. Porém, a reversão, ela se dá em dois tipos de situação, né? Você tem a reversão a pedido do aposentado, e você tem a reversão por ódio do aposentado. Brincadeira, você tem a reversão daquele que se encontra na condição de invalidez permanente, que já mudou de nome, mas a Sebrasp esqueceu de fazer isso, né, mas tudo bem. Então, qual é a jogada? Por que você é revertido? Porque você tava numa situação de função pública, você foi aposentado porque as suas condições físicas ou mentais não impedem a manutenção do vínculo ativo de trabalho, então você vai pra inatividade, porém, a junta médico oficial vai lá e fala, ó, acabou a frescura. Tudo aquilo que impediu o Dalmo de trabalhar já não existe mais. Bota esse corno pra trabalhar de novo, porque ele não tá na idade ainda, não tem tempo de serviço, bota esse trouxa pra trabalhar. Então eu sou revertido, tá? Então sempre lembrando que você tem que ter um certo cuidado com um pequeno detalhe. Não se esqueça que o simples fato do servidor sofrer uma limitação física ou mental não significa que ele vai ser aposentado. Primeiro a administração tenta o quê? Readaptar, concorda? Então vamos tentar um cargo ali semelhante, semelhante remuneração, semelhante requisitos de acesso, né? Beleza, então vamos colocar o cara ali. Colocou? Ótimo, tá readaptado. Quando ele melhorar, ele volta. Qual o nome disso? Não existe. Porque não é um provimento, você tá voltando pro cargo antigo, não tem nome. Então o cara sofrer limitação, ele pode ser readaptado ou aposentado por invalidez. Se a questão for inteligente, ela faz o quê? Ela cria a situação de readaptação e fala que ele vai retornar. E aí você pensa, reversão. Não. A reversão tem que estar em inatividade. Quando você é readaptado, você é mantido em atividade. Então, pelo amor de Deus, sofri lesão, tenho dois caminhos. Readaptação ou aposentadoria por invalidez. Se eu for aposentado por invalidez e me recuperar, eu sou revertido, tá? A reversão a pedido do aposentado é aquela reversão do velhinho que tá jogando muita dama na praça da cidade, sabe? Joga dama com os mendigo, com os bêbados e tá de saco cheio já. Porque, pô, você trabalhou pra cacete, né? E você fica aposentado e fica assim... Nada pra fazer, mano. O que eu vou fazer? Quer saber? Quero voltar ao trabalho. Só que aí, aquela história. Quando você entra com o pedido de reversão, existem alguns requisitos que você não pode esquecer. Primeira coisa, a sua aposentadoria não pode ter passado cinco anos. Então, eu não vou tentar escrever, não, porque eu já baguncei a tela toda e minha letra tá podre hoje, mais do que nunca, né? Então, primeira coisa, você não pode ter sido aposentado há mais de cinco anos. Passou disso, não pode pedir. Segundo, a sua aposentadoria foi voluntária. Até porque, se for involuntária, compulsória, porra. Você já chegou da idade que não pode mais ficar. Você vai pedir pra voltar pra quê, né? Então, aposentadoria voluntária, você tem que pedir dentro de cinco anos da aposentadoria, no interesse da administração pública e se existir cargo vago. Porque ninguém vai criar cargo pra você. Não inventa, não. E, claro, a pedido do servidor. Porque não existe imposição de reversão pelo Estado quando ele se aposenta voluntariamente. Agora, se você se aposentou, como é o caso da questão, por uma lesão, seja mental ou física, não importa, seja parcial ou total, não importa, a junta médica falou, tá curado o nome de Jesus, tu tem que voltar. A administração vai te chamar do verbo, volta logo, que senão vai dar M pro teu lado. Beleza? Então, olha como é que a questão é boa, mas os caras perderam uma grande chance. É forma de provimento? Legal. Uma das hipóteses é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, perfeito, quando a junta médica oficial declara insubsistente. Cara, se ele só colocasse aqui, quando um médico especialista declarar insubsistente os motivos, já tornava a questão errada. Por quê? Porque tem três palavrinhas que você nunca pode esquecer quando 8.112 fala de doença, ou de machucado, ou de lesão, junta médica oficial, inclusive pra licença pra tratamento de saúde da sua pessoa, ou de pessoa da sua família. Tá? Então, essa história, essa tríade é tradicional, não adianta você procurar o teu vizinho que é médico e falar, pô, faz um laudo pra eu aí. Não é assim que funciona. Então, gabarito certinho, mais certo do que isso, só que eu tô morrendo de calor mesmo, mas tudo bem, e que minha vodka aqui tá começando a ser... É vodka, tá até on rocks, né? Não dá pra ver, mas tem... O gelo já foi.